Pá, pá, tampou... Salve, rapaziada! Quase quebrei minha câmera, hein? Como é que vocês estão? Na paz? Tá da hora? Moleque, eu ia fazer a entrada do Cristiano Ronaldo, pai. Calma, calma. Não vai dar certo isso. Calma aí. Sim! Agora deu. Acho que eu tenho que treinar mais, tá faltando mais uma academia aqui pro pai, né, velho? Bom, eu vou criar um personagem no modo carreira. Não tem nada pra falar, né, mano? É só isso, só, velho. Vocês já estão vendo que eu tô indo, sabe? Ah, nossa, eu nunca esperava ver um vídeo de UFC do Ender. Irmão, você acha que eu só jogo Minecraft? Pai joga FIFA também, mano. Pai joga tudo, velho. Mano, o pai é o pai. Então o pai tá on! Tá, beleza. Incrivelmente, em algum momento da minha vida eu já cliquei nesse botão de carreira de jogador e eu tô no clube estudiantes. Eu acho que o ideal seria eu criar uma nova carreira pra jogar com vocês, porque eu não teria graça eu fazer, tipo, uma... Eu não sei também, né? Tipo assim, o modo carreira já vem criado? Que, mano, eu não me lembro de ter clicado nesse botão dessa bomba aí pra entrar em algum time, velho. Eu juro por tudo, eu não me lembro, mano. Mas de fato, eu já tenho um boneco, pá, uns bagulho todos. Será que não tem como eu recriar? Ah, eu acho que eu queria criar o Cristiano Ronaldo, eu vou criar o Messi, mano. O meu arco rival. Tipo, pô, eu comecei num time da Argentina... Não, calma aí. Se eu quero criar o Cristiano Ronaldo, eu quero fazer... Mano, eu quero fazer meu jogador ter a mesma... Mesmo bagulhinha assim do Cristiano Ronaldo, tá ligado? Tipo assim, tá ligado? Começa ele num time merda, vai pra um time foda, igual o Cristiano Ronaldo começou no Sporting. Então, tipo assim, eu posso começar... Eu tô no Estudiantes, eu posso começar no Estudiantes e ir pra qualquer outro time, tá ligado? Tá, vamos parar pra ver então aqui qual a categoria do meu jogador, como é que é. Ele é titular, mano. Mano, marcou dois na vitória? Véi, papo reto. Eu não me lembro de ter jogado isso aqui não, mano. Patrick marca dois na vitória dos Estudiantes contra o Minnesota. Seu caminho? Ah, Real Sociedad. Mano, então eu vou mudar, tá ligado? Eu vou tentar ir pro Sporting. Espanha, não. Pra fazer sentido, né? Tipo assim, vamos pro Sporting. O Sporting é um time bom também. Tá, o meu foco é o Sporting. Pra ir pro Sporting eu tenho que ter 55 finalizações certas, 40 participações em gol, 36% de partida como titular, eu tenho que ter um gol de chute colocado, um passe de cabeça é suave. Nossa Senhora, mas que time lixo, mano. Ô, esse aqui é Premier, véi. Olha. Luton Town. Ô, louco, esse aqui é Premier, pai. Caramba, esse aqui é mídia, tá? Não, mas... É, bem Cristiano Ronaldo, ele saindo do Sporting, ele foi pra Premier, mano. Ô, mas esse pro Luton Town é foda também, né, mano? Cacete, é uma merda, mano. Ah, eu... Mano, eu vou jogando. Vamos ver o que vai acontecer, tá ligado? Vamos avançar, vai lá. Mano, se eu... Eu acho que assim, se eu joguei esse jogo, se eu não deve ter jogado, eu tenho certeza. Mas assim, eu devo ter papo de poucas coisas, mano. Classificação... Eu não tenho nada, pode ver. O meu time não tem nenhuma classificação, nem bosta nenhuma. Eu vou fazer os... Vou fazer os... Ó, pelo menos meu personagem tem minha altura. É perna direita. Tá bem... Bem ok. É só um treino de condução, sério? Nossa, caramba. Tem um cara vindo aqui na velocidade da luz, mano. Nossa, pega a penteada desse pai aqui, tá? Ô, louco! Aí é falta, hein, juiz? Aí é falta, hein? Tô ganhando... Tô perdendo 100 pontos por conta de uma falta, mano. Tá de brincadeira, hein, jogo? Nossa senhora, aí eu fui assaltado, hein, véi? Caraca, foi assaltadaço pelo jogo, mano. Que isso? Já vi crime já, mas esse aqui... Não, ali claramente já sido falta, velho. Claramente, claramente. Nossa! Meu Deus do céu! Toma! Ah, perdi a bola. Mano, próxima vez eu clico em simular tudo. Eu vou repetir. Próxima vez eu clico em simular tudo. Eu vou fazer isso aqui agora pelo meu orgulho. Próxima vez eu clico em simular tudo, mano. Mano, deu bola perdida ali como, meu Deus do céu, velho? Eu não perdi bola de merda nenhuma, mano. Caraca, treino difícil do cacete, velho. Perdi a bola de novo, mano. Toma essa carretilha. Nossa, que treino treta, velho. Cacete, que treino treta, mano. Nunca mais faço essa merda aqui. Ah, ô louco, meu boneco é um prego também, né, mano? Acabei de jogar fora. Meu boneco é um prego, né, mano? Pô, velho. Adiantei a bola e jogou a bola pro limbo, mano. Caraca, ele é um prego. Ele é um prego. Ele é um prego. Oficial, ele é um prego. Agora é só fazer, molecão! Faz! Jogou pra fora. Ô, cacete. Eu vi se eu conseguir 5 mil pontos eu passo, tá ligado? Então, tipo assim, 5 mil pontos já é algo bom, tá ligado? Já é algo que serve pra alguma coisa. Eu acho que fazer o gol valeria muito ponto, mas eu peguei 6 mil. Toda suave. Tá legal. Não tá ruim, não, velho. Tá legal, tá legal. É só finalizar no lugar certo. Aqui tá fácil. Tá fácil, sim. Tá bosta. Ah, agora foi. Foi bem. Você é louco? Me fala se esse golte aqui não é incrível, mano. Tá maluco, pai? Ó, ó. Nossa, que golaço. Que isso? Meu Deus, que isolada. Tá, mano. Meu boneco não é bom em finalização, não. Já tive essa conclusão aqui, já. Fazendo treino. Não, mas foi legal. Tirou um C ali. Tá tranquilo. Vambora. Batata quente agora. Último treino antes do jogo. Pô, esse aqui é fácil, hein? Nossa, esse é muito fácil. Caramba, mas eu fui mal bem, mano. Aê! Espetacular. Ó, já acabou, né? É isso, moleque. Ô, para. Tá, agora eu já não sei daqui pra frente pra onde eu vou. Mas eu sei que eu salguei três pontinhos de habilidade. Daqui pra frente também eu vou simular tudo. Vou pro dia de jogo. Vambora. Ó, bicho treino, né? Pessoal? Caramba, que foda. Fala em português. Não levanta, tá? Ah, não tem como não ser titular, né? Eu treinei bem, mano. Pô, fiz um treininho ali, pá. Deve ser titular. Nossa, eu sou perto dos caras ali. Eu sou bem fortinho até. É, não tá relacionado, né, poizão? Deixa pro homem, relaxa. Deixa pro homem aqui, deixa pro homem. Eita, não tem como não. Olha lá. E me... Titular nato, né? Agora, meter cinco gols. E eu só vou jogar como meu personagem, deixando bem claro, senão perdi a graça. Tipo, na minha opinião, a graça desse bagulho aí, de você criar seu boneco, é você jogar só com o seu boneco, tá ligado? Aí é da hora. Estudiantes e a Huracan, vamos lá. Toca aqui pro pai aqui em cima. Pedindo bola, toca pro homem. Nossa, que toque. Que toque, hein? Relaxa, relaxa, relaxa que ele dá aula, relaxa. Relaxa, relaxa. Vem cá, toma essa bola aqui. Adianta aqui pra mim, vem cá. O corte, nossa. Meu Deus do céu, gente. Eu não vi Neymar, mas eu vi Patrick. Eu não vi Neymar, mano, mas eu vi Ney, velho. Nossa senhora, eu não vi Neymar, não, mano. Mas eu vi Ney, que é isso? Esse homem é uma máquina, mano. Joga pra cá essa bola, vai. Nossa, que toque, hein? Estudiantes? 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 Isso, boa. Ah, bom. Ô, louco, goleiro não tem mão não, velho. Mano, se soltar no pé do Goat, ele manda, tá? Não tem nem jeito, mano. Se soltar no pé do Goat é o que ele faz. Joga lá em cima pro seu pai. Joga lá em cima pro seu pai. Lá em cima, ó. Isso, que é isso, mano? Que lançamento, velho. Pé de anjo. Opa! Não foi falta! Não foi falta! Assalto. Só porque eu sou BR, tô no Campeonato Argentino. Mas que eu tô me assaltando, certeza. Palma aí de cabeça. Pô, eu queria ter a câmera só no meu boneco, mano. Tem que olhar o time todo, mano. Eu sou muito visualista pra ficar olhando o time inteiro. Tomamos! Meu Deus. Ô, louco, a galera tá muito louca, mano. Ah, agora sim, ó. Câmera no amigo lá em cima. Joga pra ele. Ele tá pedindo bola. Joga pra ele, joga pra ele que ele tá querendo o jogo. Joga pra ele. Nossa, já matou no peito, já fez a virada. Sem jeito. Não tem como, mano. Não tem como. Aqui é o Goat. Não tem como, não. Não perde essa bola, não. Aqui não tem como, não, velho. O homem corre, corre. Ó, ó. Ai, 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 pai. Toma na área, vai. De bike? Nossa. Foi um bom cruzamento, hein. Essa câmera é mais difícil de jogar. Vou mandar o papo reto. Mas ela é mais da hora, na minha opinião, velho. Porque dá uma impressão que você tá, tipo, jogando só com o seu boneco, tá ligado? Aqui tem. Aqui tem. Nossa, aqui tem muito. Ah, não tem nada. Esqueci que eu sou prego, mano. Chega, boa. Chega nele. Chega de novo. Chega outra. Com raça, é isso mesmo. É isso que eu gosto, mano. Time com raça e coração. Toma essa ideia de cabeça pra você. Adianta pro pai ali, vai. Adianta pra ele que ele tá pedindo bola? Adianta pro pai ali, mano. Joga pro pai, joga pro pai, joga pro pai que você vai... Toma esse chapéu. Ai, ai, ai. Joga pra ele que ele sabe como é que ele faz, mano. Ó, esse corte aqui. Só eu, só eu e o Messi sabe, tá? Toma. Tá lá. Ai, meu Deus. Por que eu falei que só eu e o Messi? Porque é um corte simples, né? Então, tipo assim. Simples esse corte. Então, tipo assim, por ser algo simples, é algo do Messi. Se fosse algo mais elaborado, seria do Neymar. Se fosse algo mais elaborado, ainda seria do Cristiano Ronaldo. Mas, por ser algo um pouco mais simples, é só o Messi que sabe, né? Será que eu consigo bater nos caras? Tipo, sair na mão? Não? Não? Não! Ai, não, estudiante. Perderam em casa, mano. Joga a bola pro seu pai aqui. Vai, joga a bola pra ele. Joga a bola pra ele. Joga a bola pra ele aqui. Joga a bola pra ele. Joga a bola pra ele que ele vai dar. Joga a bola. Joga a bola. Tem que sair correndo aqui e fazer isso tudo sozinho também. Cacete, mano. Mas também tá foda, hein? Ô, esse Huracan é mó bom, mano. Papo reto. Que time bom, mano. Cacete, que time bom, mano. Nossa, ele é fominha. Eu sou fominha, ó meu time. É da desgrama aqui, velho. Tão perdendo de 1x0. Os caras não têm um esforço, mano. Nossa senhora. Adianta pro pai. Nossa, mas meu Deus do céu. Mano, eu tô lá, velho. Joga pra mim, mano. Joga pra mim ali, mano. Eu tô livre. Mano, os caras do meu time é nojento de ruim, mano. Meu Deus do céu. É nojento. É nojento. Eles são muito ruins, velho. Se não tem ninguém, eu resolvo. Eu resolvo. Ah, ô louco, mano. Boa cacete. Vamos, mano. Adianta essa bola. Isso. Toma. Ai, sai da frente. O cara do meu time tá na frente, mano. Joga pra cá. Joga pro seu pai aqui. Nossa, mas ele chuta nojento, né? Nossa senhora, mano. Mas eu tô tentando, velho. Eu sou o único desse time que tá querendo, mano. Tô querendo muito, tá? Essa bola vai vir em mim. Eu não vou pegar nunca. Foi o que eu falei, time de burros. Porque eu avisei, mano. Eu falei, mano. Essa bola vai vir em mim. Eu não vou pegar nunca. Vem em mim, mano. E eu não ia pegar nunca. É muito óbvio, velho. Eu tenho 1,80. Eu sou pequeno. Perto da bosta de um zagueiro que faz gol. Mas aí você vai ter que saber o que fazer com a bola, né, mano? Tirou a bola do pé do craque. Pra fazer essa merda aí. Relaxa, caralho. Tá em casa, mano. Faz. Pô, eu vou ter que fazer gol nojento. Não vou perder, mano. Mano, eu tô querendo muito. Tô tentando muito, mano. Mas tá muito difícil. Tô tentando muito, mas tá muito complicado. Esse time não tá facilitando. Estudiantes não tá no melhor dia hoje, não, mano. Baseada, faz alguma coisa perto. Não deixa esses caras saírem jogando, não, mano. Adianta a bola! Cadê o time? Ninguém na área, mano. Ninguém na área, mano. Eu faço o quê? Peço ajuda, mano? Juiz? O que eu vou fazer aqui, meu Deus? Ganha uma, ganha. Toca pro teu homem aqui na frente, isso. Nossa, que bolão, pai. Ai, tá lá, tá lá. Se ninguém quer, ele tá lá. Ele faz. Ele bota no bolso esse jogo. Ele bota no bolso esse jogo. Esse time não me merece, mano. Não, mas por passão, tá? Mas também é o homem, ó. Ó, ó. Ai. Jogador 71, mano. Dá pra empatar, dá pra empatar, hein, estudiantes. Vamos buscar, vamos buscar. Vai empatar, dá pra empatar. Nós tem raça, nós tem raça. Apareci. Ó eu aqui. Já joguei no meio já, toma. Apareci de novo, apareci de novo. Ó eu passando. Não vai, moleque. Faz o teu. Chuta daí. É isso. Ah, que merda também, mano. Foi bom. Nossa, volta aqui pro seu pai. Que ele gosta de marcar. Toma aí, mano. Meu jogador tá confuso aqui, velho. Tá meio tonto. Boa, garoto. Nossa, que bolão. Tom, toma! Ai! Deveria ser centroavante. Eu mais chuto no gol do que meu time inteiro. Vem cá, joga pra mim aqui de novo. Ah, eu já ia chegar chutando. Agora não desisto não, irmão. Eu vou na bola hoje, tá maluco? Vamos, time. Vamos querer, vamos. Isso, vamos, vamos, vamos. Continua, não para não. Calma, cadê o time? Já troquei pra cá, já. Caralho! Agora é só correr, molecão. Você pega, você pega. Você vai... Joga! Joga! Ah, joga pro gol, time, mano. Mas joga direito. Peguei, caralho. Vamos outra. Vem junto, time. Jesus Cristo, ele tá driblando todo mundo. Ele tá botando esse jogo no bolso. Ele tá driblando todo mundo. Vem, vem, vem aqui. Joga no seu pai de novo. Joga no homem. Joga no homem. Joga no homem que ele quer fazer história. Ai! Nossa senhora! Quase saí esse empate, meu Deus. Joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui. Joga aqui. Joga que eu tô querendo muito. Joga que eu tô querendo muito, mano. Paz, filhão! Ai, tô aqui errado. Deveria ter sido fominha ali, mano. Arma, time. Respira, respira. Tá lá. Ai! Caramba, maldito goleiro, mano. Calma, calma que eu tô chegando. Aqui tem eu, aqui tem eu. Então, toma! Ai, meu Deus. Chutar de lado é muito difícil. O técnico também já não me aguenta mais se tem que chutar no gol. Mas, mano, papo que eu fui o cara que deu uns 40 chutes no gol. Não sei se o meu time tem 40 chutes no gol. Fui eu, mano. Fui vendido nessa. Passei. Tá lá! Ai, ele errou! Oh, meu Deus. Como é ruim não ter pé bom, velho. Meu boneco chuta ruim de direita e de esquerda, velho. Não tem pé, mano. Não perdi a melhor oportunidade pra empatar esse jogo, velho. Por último lance. Meu Jesus Cristo amado. Vamos, time. Vamos, estudiantes. Toma esse chuveirinho aí. Não quero perder essa bola nunca, que a responsabilidade não esteja no meu pé, mano. Ai, goleiro desgraçado. Não acredito, mano. Foi por pouco. Meu Deus do céu. Ah, mano. Eu acho que dá pra entender o que vem aí, né? Já dá pra entender o que vem aí nessa graça aí, né? Mas, pô, olha lá. Avaliação técnica. Três objetivos, mano. Eu concluí bem. Personalidade mais 248. Eu meti o meu. Fiz o meu. Caixa, né? Diria. Eu diria assim. Eu fiz o meu papel. Ó. Disputa mano a mano ganha. Renovar contrato. Não. Eu quero... Ah! Pra ir pro esporte, ó lá. Partidas como titular. Eu já tenho ali um bagulho. Finalizações certas. Nossa, é muita, tá? Hat tricks. Pra ir pro lutão tal, eu tenho que dar três hat tricks. Fazer um passe com firula. Um drible com finta. E disputa de cabeça, eu já fiz. Eu tenho que fazer três hat tricks. Moleque. Vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Agora o bagulho é dali. Vai ter que... Vai ter que... Vai ter que... Vai ter que tentar, mano. Vai ter que dar raça. Tá, vou mexer um pouco no desenvolvimento do meu corno aqui. Porque ele tá... Mano, pior que ele não tá ruimzão. Tá ligado? Cadê o bagulho de pé de anjo? Não tem aqui? Perna ruim. Pô, perna ruim. É bom pro bichão aprender, tá? Passe. Dane-se o passe. Condução. Fintas. Hum. Caraca. Aqui tem mais coisa do que no... Ou menos. Mano, aqui é bem diferente do que no Pro Clubs, velho. Muito diferente. Por que ele possui ponto em pênalti? Pelo amor de Deus, velho. Tira. Pronto, mano. Agora sim. Agora ficou melhor, tá ligado? Ele tava com ponto em pênalti, mano. Pra que o meu boneco vai ter ponto em pênalti, mano? Vou aumentar o controle de bola do amigo aqui, que tá foda. Eu aumento o controle de bola ou posição de ataque? Deixa eu ver. Condução... É que do controle de bola dá pra ele fazer a PMD finta e depois mais controle de bola. Controle de bola é muito bom de ter, velho. Tá, agora eu vou simular todos os treinos. Avançar uma hora, dia da final. Frustre os planos de transferência de outro clube roubando o jogador no último minuto? Com certeza não vou ser eu. Vamos ver quem tá indo. José Herrera tá indo a 800 mil. Kenneth Taylor tá indo a 12 milhões. Nicolas Valentina, 5. Caraca, tá uma galera aí, mano. Ah, eu vou pular essa bomba. Eu não vou sair do meu time, eu tenho certeza. Sou muito prego pra sair do meu time. Isso aqui, com certeza, é pra quem tá fazendo aqueles bagulho, tipo, de técnico, tá ligado? Caraca, eu posso fazer... Leio um livro de uma lenda no clube. Esse aqui é da hora de entrevista com a imprensa, tá? Reforce o exensoção... Elogia a preparação física e ressalte a união dos bastidores. Meu time perdeu, velho. Vou falar da balma do time? Não, mano. Óbvio que não. Tá chapando. Vou comprar isso aqui depois, uma bicicleta, tá ligado? Uns bagulho que vai me ajudar, olha lá. Uma esteira. Uns bagulho assim, mano. Uns bagulho que vai me ajudar, velho. Porra, eu tô com uns negócios... Eu tenho barulho, pior que eu não tenho nem dinheiro, mano. Sou um pobre coitado, mano. Tá, vamos avançar, vai. Um novo herói, Patrick Rouba... Rouba as man... Mano, treino. Eu vou simular tudo. Ah! Entendi. Se eu não simular alguns... Ele faz, tipo... Ele faz na última média que eu fui, tá ligado? Ah, da hora. Isso é massa. Caraca, tem uns bagulho de frente aqui. Tem como eu jogar contra um time inteiro e jogar só os melhores momentos. Como que eu vou saber quais são os melhores momentos do jogo? Vamos lá, vai, estudiantes. Hoje nós vêm pra ganhar, hein, mano. É contra a defensa e... Esqueci o nome desse time é defensa e alguma coisa, mano. Faz sentido eu começar aqui no Team Team BR? O melhor que eu pra ele pensar. FIFA não tem Team BR. O EA Sports não tem Team BR. Não faz sentido eu estar no Estudiantes. Agora eu não entendi porque eu tô aqui, velho. Agora faz sentido. Porque, pô, se eu começo pelo time grande, já não tem graça. Aqui é nóis, caralho. Respeito o pai. Se adiantasse ali, talvez dava bom. Nossa, que bola. Meu Deus. Relaxa. Toca nele. Vocês deram um calério pra nós, mano. E eu vou devolver o Patr... Então toma! Ai, meu Deus do céu! Goleiro maldito. Ele pegou, mano. Joga aqui, joga aqui que eu vou virar a bike. Matou no peito. Dominou. Fez a contenção, tá? Fez a finta. Ó, protegendo. Deu carretilha. Não, não dá carretilha, não. Nossa senhora! Ai, se passa, tá? Por que aquele mano fica vermelho em cima da cabeça dele? Será que ele não gosta de mim, mano? Impossível eu não gostar do Patrick. Não tem como. Vou começar a tocar mais, velho. Tem muito fominho. Ai, que bolão, tá? Ai, que bolão! Ai, meu Deus do céu! Que bolão foi esse? Joga aqui. Joga pro seu pai aqui, ó. Vai receber todas. Não tem como não, mano. Eu que sou o criador de jogada de canto aqui do time. Relaxa. Foi falta. Quebrou o homem, mano. Quebraram o menino aqui. Quebraram o menino. Joga pra cá. Joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui. Joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui. Joga aqui que eu vou chegar pra tela. Ai, meu Deus! E passou feito um pombo sem asas. Imagina. Mó filosófico. Agora vou pegar pra lá de você, irmão. Agora eu vou na raça. Ah, eu caí sozinho, mano! Mas eu fui na raça! Não, estudiante está muito melhor em campo, tá? Leva mal não. Mas nós estamos dando aula de futebol, velho. Olha o que for. Mas que a gente não vai dar aula de futebol, nunca falha. Isso aqui, mano, isso aqui é masterclass, moleque. Olha. Ah, mano. Meu chute é uma merda também, né? Vira tudo! Vira tudo! Ai, meu Deus! Ele foi de esquerda, de primeirinha. Esse chute foi lindo. Olha! Olha como ele vem! Nossa, esse chute foi lindo, tá? Vou fazer três edge trick. É foda, mano. Vou ter que fazer três edge trick pra passar, velho. Caraca, ele me deu um bom corte. Passei retíssimo. Relaxa, 0x0, primeiro tempo, mas no segundo tempo é o momento dele, é onde ele brilha. Segundo tempo é onde ele brilha. Segundo tempo é onde ele brilha. Segundo tempo é onde ele brilha, irmão. Se esse time aí não entregar também, né? Caraca, estudiante. Você não vai tomar um gol agora sim, né, mano? Começou o segundo tempo agora. Ah, bom, graças a Deus. Vambora! Vambora! O motorzinho tá na frente! Vambora! O motorzinho! Ah! Nossa, que bolão impedido. Ai! Nossa senhora! Tá posicionado bem demais, Patrick, aqui, viu, mano? Não é... É o herói do povo! É o herói do povo! Pá! Toma é Pelé! É Pelé na Argentina! É Pelé em Portugal! É Pelé na Espanha! É Pelé dando soco pro alto! É esse homem! Se posicionou lindo, meteu... Ó, ó! Ó! Ai! 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 Esse fede! Esse fede talento! Esse fede! Esse fede! Esse fede! É nosso guerreirinho! É nosso herói! É nosso herói! É nosso herói! É nosso herói! Não é o herói que queríamos, mas é o herói que temos! É ele! Patrick! Não é o herói que queríamos, mas é o herói que temos! Nossa senhora! Esse homem tá jogando muito futebol, mano! Esse homem tá... Ó, mano! Ó essa bola! Ó essa bola! Olha essa bola! Só que o time não chega, né? O time é lerdo! Mas olha essa bola! Ele pensa muito! Pensa e pensa! Todo jogo tem um gol dele! Toca no Patrick que gol, mano! É simples! Joga na... Pode apostar na Betana! Mais de meio! Sempre ele faz! Ele sempre garante o dele! Quem seria estudiante sem Patrick? Só mais uma pessoa pressionando o vestibular! Nada mais, nada menos! Aí é nóis, hein, Timão! Ah, bom! Timão não! Timão lembra Corinthians! Que é timinho, por sinal! Não adianta essa bola! Ai! Ele tá lá! Ai! Ele tá impedido! Ele vai falar, mano, por pouquinho, por pouquinho, tá? Por pouquinho tá impedido! Por pouquinho o Gol te tava impedido! Que é eu? Que é eu? Que é eu? Será que ninguém admira com ele nem ferrando! Não ganha? Falei que não ganha, rapaz! Tá chapando? Toma essa finta, então, aqui, ó! Nossa, tô mais cansado que a casa do chapéu, mano! Calma aí, caramba! Eu gladeio! Tá me tirando, rapaz! Nossa, entreguei! Ai! Nossa, ainda bem que tem zagra, né, Deus? Deus é bom, tem o tom! Pô, não joga de cabeça pra mim, não, Timão! Pelo amor de Deus, não! Meu boneco é pequeno, mano! Eu nem que ele é pequeno, é que ele é tongo! Ele não consegue dar cabeceio! Ele é burro! Ele não é goate da cabeça! Não é goate ainda! Transformar no Cristiano Ronaldo vai ser foda, mano! Vai ter que colocar ali pra saber cabecear, fazer bike, dar drible! E pra caramba também tem esse ponto, hein! Por enquanto, meu boneco, ele só tem firula, mano! Que é a coisa mais fácil de pegar! Vamos, pai! Vai na área, vai na área, vai na área, paizão! Vai na área! O chuveirinho, o chuveirinho de bike! Ô, jogar nessa câmera é mó difícil! Não sei onde eu tô cruzando, mano! Calma, estudiante! Vamos segurar o resultado, pelo amor de Deus, mano! Pelo amor de Deus! Vamos tomar um gol agora, não! Vamos tomar um gol agora, não! Ô, pelo menos o meu jogador, ele não é tirado nunca, hein! Se eu parar pra ver, ele é titular, tipo... Absoluto, mano! Ninguém consegue tirar ele do time, não, mano! Ele é titular absoluta! Pai embaçado! Ah, mano, adiantou muito essa bola! Era pra chutar antes, velho! Mais dois minutos! Vamos segurar, estudiante! Segura esse jogo, pelo amor de Deus, velho! Pelo amor de Deus, mano! Não pode ser que a derrota hoje aqui, não, velho! Meu Deus, é com sofrimento! Ele vai fechar o caixão! Ele quer fechar o caixão! Ele quer fechar o caixão! Ele quer muito, mas só que não consegue porque não corre, coitado! E acaba o jogo com o gol de Patrick! Ele tem estrela! Ele tem estrela! A torcida... A torcida não tem que... Ó! Toca nele que é gol! É todo jogo um gol do homem! Todo jogo um gol do homem! Obrigado, obrigado, obrigado! Aí, ó! Bate palma! Bate palma! Sai que é tua! Sai que é tua, menina! Tu fez seu nome hoje! Tu já deixou o teu hoje! Eu acho que agora já deu pra entender, né? Deu pra entender aqui qual que vai ser o drama do negócio! Acho que deu pra entender o drama! Ô, louco! Eu conclui três objetivos! Eu conclui um objetivo de três? Ô, louco! E olha que eu fiz o time ganhar, mano! O time só ganhou porque... Eu literalmente consegui fazer o gol, velho! Entenderam um pouquinho como é que vai ser aqui, né? Já entenderam um pouquinho como é que vai ser o bagulho! Vai ser com raça e coração! Mas a gente tem que conseguir chegar... Mano, o meu objetivo... O objetivo da carreira do meu personagem é conseguir chegar no... Conseguir chegar no Real Madrid! Conseguir chegar no Real Madrid e jogar pela seleção! É esse o objetivo do bichão! E ele tá bem, ó lá! Tá saudável, não tem suspensão, ganha ali 6.400 por semana, o valor do mercado dele tá 11 milhas! Tá caro o bicho! Tá indo bem, ó! Jogou dois jogos, ganhou uma e fez dois gols! Nos dois jogos que jogou, fez um gol em cada! Não tem cartão, não tem nada! Tá bom, bichão! Tá ruim, não! Agora a questão é... Como chegaremos ao Real Madrid? Bom, e assim eu fui jogando! Meu personagem chegou no momento até que deu entrevista! Até que... Apareceram novas decisões pra mim tomar, mano! Tipo... Isso aqui, que é pra... Eu sempre coloco pontos de rebelde? Que é tipo, quando eu jogo bem, aí eu posso, tipo, falar sobre o meu bom desempenho na partida! E uma outra que era, tipo, literalmente ler um livro sobre o meu jogador favorito! E o dinheiro do pai foi crescendo, tá? 34 mil que eu tô na conta aqui! Falta muito pouco pra eu não conseguir comprar uma esteira! A esteira, o bom é que ela dá mais velocidade de pique, dá um impulso no treino de 10%, então meu treino vai ficar bem melhor! Depois disso eu só tenho a envolver nos investimentos do jogo! Cara, e literalmente, olha isso aqui! Ó, o meu... A minha agenda de jogador aqui, meu salário tá em 27 mil semanal! É o máximo que é possível! Eu só posso fazer, tipo, agora os opcionais! Que é fazer um gol de batida de primeira e dar 15 passes de cabeça! Só que é opcional! Pro meu caminho, o Sporting já tá totalmente concluído! Eu fiz 7 gols de chute colocado! Dei 3 passes de cabeça! Tive 43 participações de gols! Tive 60 finalizações certas! Tive 100% de partida como titular, então até agora eu não fui reserva! Nas recomendações também, eu consegui o Luton Town, que é um time da Premier! Eu tenho 100% de partidas como titular! Eu tenho 10 hat-tricks! Eu tenho dribles com finta! Eu tenho disputa de cabeça ganha! Cara, eu tenho muita coisa! Meu jogador, ele tá totalmente, tipo, em condução e finalização! Então, resumo, ele tá finalizando muito bem! E ele não perde mais a bola quando, tipo, ele vai dominar, tá ligado? Então, tipo, ele vai dominar, ele já segura a bola bem, ele sabe fazer um bom pivô e já... Dá uma sapecada! Ô, ele tá com 77 de overall, não é muita coisa, mas ao mesmo tempo já é alguma coisinha! Creio eu que tem como aumentar um pouco mais o desenvolvimento dele aqui, ó! Pra ganhar mais equilíbrio e agilidade em campo! Depois disso, eu vou focar em mais coisas de finalização, pra ele ter mais força de chute, mais as coisas, sabe, que precisa! É porque, literalmente, tudo que tem aqui, você for ver, mano, muita coisa... Igual, esse aqui de perna ruim é útil! Só que, pra chegar nele, eu tenho que vir pra cá, pra baixo, depois ir ruxando pro lado e pra chegar nele, tá ligado? Porque, pô, prisão no cabecinha é meio merda pro meu personagem! Ah, e o voleio dá pra ele aprender, mas, pô, sei lá! O foco dele é, literalmente, correr, ter uma condução e chutar! É isso! Mas, estamos indo bem! Eu já concluí tudo o que eu precisava pra ir pro time que eu quero ir, que é o... né? Que é o time do Cristiano Ronaldo, o Sporting! O primeiro time dele! Aí eu já consigo... Depois do Sporting, eu vou mirar em algum time da Premier, tipo o Manchester United! Depois do Manchester, eu vou mirar no Real Madrid, tá ligado? E, assim, eu vou indo, mano! Eu vou fazer um... Um novo melhor do mundo, eu diria! Um novo set! Ótimo! É, isso! Agora, eles estão querendo falar com você! Um novo set!